Fala, terráqueo. Beleza, bora ir pra mais um estudo aqui. Seguinte, nós temos aqui a letra de Nothing Else Matters, do Metallica. E hoje eu vou fazer o seguinte, vou utilizar o recurso aqui próprio do letras.mos.br Esse site aqui, você pode entrar, fazer um cadastro, logar, você pode colocar músicas, podem ser suas próprias ou dos outros. E se for no outro, você vai citar, obviamente, o autor. Você também pode colocar a tradução. Então, ontem eu ia gravar por aqui mesmo, mas como o sistema não estava no ar, eles estavam fazendo uma manutenção, eu fiz lá dentro do LibreOffice. Então, hoje eu vou fazer aqui através do próprio site. Bom, aqui é o seguinte, tem ali Nothing Else Matters, eles traduziram aqui. É interessante mostrar antes de fazer isso aqui. Aqui, você vê aqui a composição, tem os compositores. Aqui, você pode ajustar caso queira. Traduzido aqui pelo Johnny, legendado por Paulo, Mano, Gabriel e mais oito pessoas. Foi feita a revisão por 39 pessoas maravilhosas. Bacana, né? De algum erro, enviou a revisão. Então, aqui é o seguinte, eu estava lá na letra, e aí, depois de estar logado, você clica aqui em Corrigir. Ele te abre essa opção aqui, onde você pode ir modificando. Essa aqui é uma forma interessante que eu usei bastante na minha vida, que eu aprendi muita coisa de inglês sem fazer curso. E quando eu fui aprender de forma sistemática, foi quando eu estava já na universidade. Então, eu aprendi assim, ouvindo a música em inglês, depois que eu já sabia a letra, eu ia olhando a tradução. Então, aqui você tem, eles colocaram Nada Mais Importa, correto? Nothing Else Matters. Depois vem aqui, So Close No Matter How Far. Opa! Tão perto, não importa o quão distante. Tá legal, ficou bom. Couldn't be much more from the heart. Não poderia ser muito mais do coração. Couldn't be much more from the heart. Tá. Forever Trusting Who We Are. Pra sempre acreditando em quem nós somos. Eles colocaram para sempre, confiando, também dá em quem nós somos, tá bom. And Nothing Else Matters. E nada mais importa. Beleza. Vamos para o próximo. Então, aqui hoje eu estou fazendo como se fosse o trabalho de revisão. Certo? Não seria a tradução em si. Tá. Never opened myself this way. Eu nunca me abri deste jeito. Ficou bom. Desta forma. Tá. Aproveitando aqui, Myself, ele é um pronome reflexivo. Então, eu mesmo. Daí que veio as fotos, tirar uma selfie, que é com IE no finalzinho aqui, né. Life is ours. Ah, importante ressaltar aqui, a gente tem aqui o Never opened. Então, vocês percebam uma omissão aqui do pronome, né. Eu. I. Não tem. No inglês padrão, tem o I. I never opened myself this way. Mas aqui se trata de uma música, licença, poética. E é uma maneira informal de se falar. Então, isso já é comum. Já é percebido isso na oralidade do inglês, nos falantes nativos de língua inglesa. Então, olha aqui, ó. Eu nunca me abri deste jeito. Isso que alguns vão, de repente, perceber. Ué, mas não tem lá. Por quê? Pois aqui vem. Life is ours. A vida é nossa. Correto. Nós a vivemos do nosso jeito. Isso aí. Então, aqui o IT seria substituindo a vida. Então, nós a vivemos. O A aqui é esse IT. All these words, todas estas palavras, que eu não apenas digo, I don't just say, que eu não apenas digo. Observe aqui, existe uma omissão desse que aqui no inglês. Não tem. Não tá aqui. Seria o that. TH. Seria, eu vou escrever. Vou escrevê-lo aqui, ó. Só pra você saber. Seria o that. Isso aqui, esse that, que é o que ele está omitindo. Falta aqui, porque eu não vou colocar isso aqui, né. All and nothing else matters. E nada mais importa. Isso aí. E nada, tá aqui. O else é uma coisa, é uma palavra, né, que dá o sentido de ir além, mais, né. E matters, tá no sentido de importar. Existem outros significados parecidos? Existem. Quem quiser perguntar, tiver dúvidas, coloque aí embaixo, deixe o comentário, pra eu poder dar um retorno. Depois aqui vem, trust, I seek and I find in you. Confiança, eu procuro e eu encontro em você. Aí. Agora eu pensei. Every day for us, something new. Então, todo dia, para nós, algo novo. Vai colocar aqui cada dia. Pode ser também, apesar de que o cada existe o each, que é a palavra é a, que é a palavra é a, essa aqui, ó, quer ver, ó. Each, tá vendo, cada? Each. Meu. Então, esse aqui eu vou, eu vou mudar, vou colocar aqui para todo. Todo dia, até pra vocês verem como que vai funcionar depois de eu fazer esse ajuste. Todo dia, para nós, algo novo. Open mind for a different view. Então, a mente aberta para uma visão diferente. Para uma nova visão. Existe a palavra nova, que em inglês é new. Olha, tem problema? Não. Mudou o sentido do que o autor queria falar? Não. Só que, não foi a palavra que ele usou. Eu prefiro mudar aqui, eu vou mudar, vou colocar diferente. Para uma diferente visão, não vai ficar legal, porque a ordem está igual do inglês, né? A gente coloca aqui uma visão diferente. A gente aberta para uma visão diferente. And nothing else matters. E nada mais importa. Beleza. Never cared for what they do. Nunca me importei com o que eles fazem. Never cared for what they know. Nunca me importei com o que eles sabem. But I know. Mas eu sei. Bom, aqui vocês observam que também não usou I. I never cared. Omitiu também. Devido a mesma colocação que eu fiz lá acima. Bom. Prosseguindo. Nós temos. So close no matter how far. Então, perto não importa o quão distante. Repetindo, né? Parece que é o mesmo que daqui de cima. Couldn't be much. Aqui, existe aqui, ó. Aqui não tem o it, né? Eles não colocaram aqui no original. Aí, teria que verificar lá no original, na música, se ele canta ou não. Esse site aqui, quando você está com ele aberto no original, ele costuma abrir uma abazinha aqui com o vídeo. Esse vídeo, geralmente, ele é importado do YouTube. Se você procurar a letra minha aí, Christian Carvalho tem uma música aí que chama Madrugada, que é um rap em português mesmo. E tem outra que chama Brazilian Scum, que está em inglês. Aí, esse Brazilian Scum, ele não tem o vídeo. Tinha, mas eu cheguei a tirar, porque eu fiz uma versão diferente. O Madrugada ainda tem. Então, ele puxa. Aqui no momento, quando a gente está fazendo a revisão, ele não mostra. Ah, outra coisa interessante, talvez vocês tenham percebido aqui. Aqui eles colocam, olha, legal aqui, tem o pessoal comenta. Geralmente, isso aqui é porque a pessoa logou com o Facebook. Mostra as outras mais ou menos metálicas. Muito legal esse site. Eu gosto bastante, utilizo muito. Extraio várias letras daqui, para quando eu vou tocar com alguma banda e tal. Então, vamos lá. Continuando. Never cared. Aí, aqui não tem. Nós devemos verificar depois. Inclusive, quem tiver interesse em ter aulas mais aprofundadas, entra em contato comigo, procura aí, manda uma mensagem, tá? E depois eu deixo uns links aí abaixo. Valeu. Vamos prosseguindo aí. Nada mais importa. Never cared for what they do. Nunca me importei com o que eles fazem, nunca me importei com o que eles sabem, mas eu sei. Bastante filosófico isso, né? Então, no seu close, no matter how far, não importa o quão distante, it couldn't be much more from the heart. Não poderia estar muito mais. Opa. It couldn't be much more from the heart. Não poderia estar muito mais do coração. Isso aqui tem alguma coisa assim, não poderia ser muito mais do coração. Isso ainda me incomoda um pouco. O entendimento tá meio difícil. Não sei se vocês conseguem entender bem, mas pra mim, em português, soa algo meio estranho. Couldn't be much more from the heart. Não poderia ser muito mais do coração. A música tem essa coisa, né? Que às vezes o poeta, quem escreve música não deixa de ser um poeta, ele às vezes tá pensando em colocar de uma maneira mais explícita, depois ele desiste, ele fala, não, eu vou fazer um jogo de palavras aqui pra dificultar um pouco, ou até porque ele acha que daquela forma irão entender. É difícil falar, tá? Por isso é importante você buscar entrevistas e entrevistar e perguntar pra pessoa o que ela realmente quis dizer. A gente deduz uma coisa ou outra, mas nunca podemos afirmar Ah, ele quis falar isso. Ah, né? Então, vamos lá. Never care for what they do. Nunca me importei com o que eles fazem. Ah, então... Opa, me perdi aqui um pouco. Vamos voltar. Me abri desse jeito. A vida é nossa. Nós abrimos do nosso jeito. Todas essas palavras que eu não apenas digo. E nada mais importa. Confiança eu procuro e eu encontro em você. Every day for us something new. Cada dia para nós algo novo. Open mind for a different view. Mente aberta para uma nova visão. Aqui foi o que eu coloquei aqui em cima, né? Eu mudei para o diferente, né? Aqui, ó. Mente aberta para uma visão diferente. Posso utilizar também de seleciono, Ctrl C no teclado. Vou pra lá e ir Ctrl V. O verso é o mesmo. Olha que legal. Ele acabou destacando aqui. E mente aberta para uma visão diferente. Olha que legal. Cada vez que você clica aqui, ele mostra aqui do lado. Olha só. Que bacana. And nothing else matters. E nada mais importa. Depois aqui vem. Never cared for what they say. Nunca me importei com o que eles dizem. Nunca me importei com os jogos que eles jogam. Never cared for what they do. Nunca me importei com o que eles dizem. Opa, com o que eles fazem. Desculpa. Never cared for what they know. Nunca me importei com o que eles sabem. E eu sei. Aí repara aqui que ele dá uma mudadinha, ó. Aqui era o but, mais. E aqui tá usando o e. E eu sei. Tá vendo? Em música tem bastante isso. E às vezes, uma pequena mudança como essa, já muda todo o sentido da frase. Isso é muito importante. Isso é muito sério. Principalmente quando nós falamos de lei. Existem muitas leis aí que abrem brechas para coisas erradas por causa de mau uso da palavra. Mau uso do português. Prosseguimos. Então vamos lá. E eu sei. So close no matter how far. Tão perto não importa o quão distante. Couldn't be much more from the heart. Não poderia estar muito mais do coração. Eu não poderia ser. Acho que aqui em cima foi colocado ser. Não foi aquele ser. Esse estar aqui, acho que ficou pior entendimento. Vou colocar como tava lá em cima. Não poderia ser muito mais do coração. Eu acho que a ideia é que o James Hatfield e o Lars, e o Urich, não sei se é assim a pronúncia correta. O Lars, ele é o baterista. O James Hatfield, ele é o vocalista e guitarrista. Estão no Metallica desde o início. E acompanharam a carreira desses caras, e são excelentes. Uma genialidade incrível. Letras altamente inteligentes. E é isso. Então o que acontece? Esse Urich aí parece que é dinamarquês. Eu acho que o pai de Lars é dinamarquês, se não me engano. Bom, então eu acredito que James e Lars quiseram falar uma coisa no sentido de... Tipo, não poderia ser mais... Tipo, tá falando do coração. Eles sentem isso no peito, sentem isso no coração, da alma. A gente se refere muito com o coração, mas no fundo esse coração que a gente quer dizer não é o coração físico, é a alma. Porque quando a gente sente uma emoção forte, não bate aqui, enfim. Então vamos lá, para sempre confiando em quem nós somos. Eu acho isso muito belo, muito legal. Muito legal. Então assim, nós precisamos confiar em nós mesmos. Se nós perdermos a confiança em nós mesmos, o que será de nós? Eu costumo muito dizer, united we stand, divided we fall. Unidos a gente fica em pé, dividido a gente cai. Então vamos lá. Não, nada mais importa. Então é uma música excelente. Quem não gosta de metálica, porque ouviu a música mais agitada, escuta essa, que essa era chamada de balada, né? Uma música mais calma, vai gostar. Eu não conheço ninguém, não conheço pessoa alguma, né? Porque isso é interessante, eu não conheço ninguém, é uma dupla negação. Então eu não conheço pessoa alguma que tenha falado, não gostei dessa música. Uma musicalidade belíssima. Então aqui, depois que eu termino a tradução, o que eu faço? A revisão, na verdade, que essa tradução aqui, os colegas aqui que fizeram, né? Pessoal, os colaboradores do site, que aqui trabalham sobre colaboração, não recebem dinheiro algum, né? Então é por isso que eles colocam aqui, ó, pessoas maravilhosas, bacana, né? Então aqui, aí depois que termina, você coloca ali, ó, corrigir tradução, tal. Eu posso dar mais uma conferida. Posso treinar em inglês aqui, nothing else matters. So close, no matter how far, couldn't be much more from the heart, forever trusting who we are, and nothing else matters. Never opened myself this way, life is ours, we live it our way. All these words I don't just say, and nothing else matters. Trust I seek, and I find in you. Every day, for us, something new. Open mind for a different view, and nothing else matters. Never cared for what they do. Never cared for what they know. But I know, so close, no matter how far, it couldn't be much more from the heart, forever trusting who we are, and nothing else matters. Never cared for what they do. Never cared for what they know. But I know, I never opened myself this way. Life is ours, we live it our way. All these words I don't just say, and nothing else matters. Trust I seek, and I find in you. Every day, for us, something new. Open mind for a different view, and nothing else matters. Never cared for what they say. Never cared for games they play. Never cared for what they do. Never cared for what they know, and I know. So close, no matter how far. Couldn't be much more from the heart. Bacana essa rima, né? Hard, far. Forever trusting who we are. De novo aqui. Forever trusting who we are. No, nothing else matters. A tradução, tão perto não importa o quão distante. Não poderia ser muito mais do coração. Eu aconselho bastante você fazer assim, ó. Olha um lado, olha o outro. Olha um lado, olha o outro. Isso é um bom exercício pra você memorizar e aprender sentenças inteiras. Ao invés de ficar aprendendo palavras segmentadas. Para sempre confiando em quem nós somos. Forever trusting who we are. And nothing else matters. E nada mais importa. Vamos lá, só no português. Focando novamente. Eu nunca me abri deste jeito. A vida é nossa. Nós a vivemos do nosso jeito. Todas estas palavras que eu não apenas digo. E nada mais importa. Então, eu gostei dessa parte aqui que parece que ele diz assim. Então, todas estas palavras que eu não apenas digo. Eu fico pensando assim, numa situação meio que... Que são as palavras cheias do sentimento mesmo. Não palavras vazias. Tipo, ele não só tá falando. Ele tá sentindo aquilo, né? E se ele sente aquilo que ele fala, então o resto não importa. Confiança eu procuro e eu encontro em você. Olha que legal. É legal ver isso. Pô, eu procurei confiança e eu confio em você. Isso é muito bom, né? Isso é o que nos une. Enquanto humanidade. Todo dia para nós algo novo. Mente aberta para uma visão diferente. Isso é importantíssimo. Quem não tem uma mente aberta, quer sempre ver o mundo da mesma maneira, não evolui. Nós precisamos de evolução. E nada mais importa. Nunca me importei com o que eles fazem. Nunca me importei com o que eles sabem. Mas eu sei. Tô falando aquilo, né? Tipo, eu não vou ficar preocupado com isso. Eu acredito que seja isso. Eu não vou ficar preocupado com isso. Tá? Mas eu sei. Eu sei que isso ocorre, mas eu não vou ficar perdendo energia com isso. Tão perto, não importa o quão distante, não poderia ser muito mais do coração. Para sempre confiando em quem nós somos. Isso é muito belo. Forever. Para sempre confiando em quem nós somos. Porque você para pra pensar uma banda, alguns caras excursionando pelo mundo inteiro. Se eles não têm confiança neles mesmos, como que ia ficar, né? Porque eles acabam se tornando uma família. Então uma família não de sangue, mas uma família de sintonia. Como já cantou o Rapa na maleta. E nada mais importa. Nunca me importei com o que eles fazem. Nunca me importei com o que eles sabem. Mas eu sei. Nunca me abri deste jeito. A vida é nossa. Nós a vivemos do nosso jeito. Todos esses... Acho que acabou voltando aqui ou não. Não. Eu nunca me abri deste jeito. A vida é nossa. Nós a vivemos do nosso jeito. Todas estas palavras que eu não apenas digo. E nada mais importa. Confiança eu procuro. Eu encontro em você. Cada dia para nós algo novo. Mente aberta para uma visão diferente. E nada mais importa. Nunca me importei com o que eles dizem. Nunca me importei com os jogos que eles jogam. Isso eu também gosto muito dessa parte. Tipo, tem gente que faz joguinho. Faz joguinho. Entendeu? Pô, é frio calculista, como se diz. Não tem amor. Aí ele fala assim. Estou nem aí para esses jogos que eles fazem. Nós fazemos porque amamos. Nunca me importei com o que eles fazem. Nunca me importei com o que eles sabem. E eu sei. Novamente, eu acho que é essa a ideia. Estou interpretando de acordo com a minha vivência. E minha maturidade. Tão perto, não importa o quão distante. Não poderia ser muito mais do coração. Para sempre, confiando em quem nós somos. Não. Nada mais importa. Bom, acho que está bacana. Aí eu venho aqui. Corrigir tradução. Olha que legal. Obrigado por contribuir, Christian. Você pode enviar outra letra, deixar artista, enviar outro tipo de contribuição. Ou voltar para a letra original. Vou clicar aqui. Voltar para a letra original. Olha que legal aí que eu falei. Abre aqui. Está vendo? Abre o clipe lá dos caras. Olha que bacana. E aqui você pode agora curtir a música vendo a letra aqui. Muito legal esse site, tá? Aquela letra que eu trabalhei ontem. Quem não viu o vídeo, assista aí. É uma aula longa, porém mais detalhada. E ela foi feita no LibreOffice. Se você quiser, te me interesse. É Figure Eye, tradução. E a música do Linkin Park. Olha lá, ele vai começar a cantar. É uma letra original que aparece atrás. O mais bacana é que quando eu era jovem, eu falava, cara, um dia vai ter um sistema que vai aparecer o clipe, cara. Já vai aparecer a tradução, a letra da música. Você vai ver. Eu falava isso aí quando eu tinha uns 17 anos. Então, está aí, está aí. Surgiu aí. O futuro é agora. O futuro é agora. O futuro é agora. Escrito no caderno, na caneta, na mão. Ó, então está aí. Isso aí foi a contribuição de hoje. Bons estudos, boa aula. Precisando, entre em contato. Deixe seus comentários embaixo. Aquela mesma história que todo mundo fala. Dá um like, compartilha. Ajuda aí o meu trabalho. Entendeu? São anos dedicados ao estudo da música, da língua inglesa, da tradução. E a gente está sempre aprendendo, sempre evoluindo. Sua contribuição é altamente necessária. Para mim, a evolução também e para a sua. Andando juntos que a gente evolui. E se inscreva no canal. Chame os colegas para se inscrever. Vamos dar essa força aí para mim. Estamos enfrentando esse momento difícil aí com essa pandemia, né? No mundo inteiro. Então, eu acho que é hora da gente se unir buscar uma união e ouvir música que cura nosso coração. Um grande abraço e até amanhã.